Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje é a curiosidade da música perfeição do álbum O Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana. A música perfeição é a quarta faixa do disco Descobrimento do Brasil, lançado em 1993. Musicalmente, trata-se de uma canção bastante particular, porque não possui refrão e carrega uma letra longa e complexa. Em Perfeição, Renato vai recitando seus versos, que são uma espécie de manifesto político sobre o Brasil dos anos 90, válido até hoje. Penso eu, a ideia era que o arranjo ficasse entre o rock e o rap. É que o Renato mais declamasse os versos do que propriamente os cantasse. Isso era diferente do que acostumávamos nos fazer. Esse trecho foi retirado do livro, dado Vila-Lobos, Memórias de um Legionário. Abre aspas. As quatro primeiras partes da letra de perfeição, são um retrato do cenário do país naqueles primeiros anos da década de 90. O governo, Collor, foi uma catástrofe em todos os sentidos, e as mazelas sociais aparenciam longe de qualquer solução. Fecha aspas. Na letra, Renato fala de quatro divindades gregas. Eros, Deus do amor e do erotismo. Tanatos, Deus e a personificação da morte. Persephone, Deusa da agricultura e da terra. E Hades, Deus do submundo e do reino dos mortos. Abre aspas. A letra é uma lista de todas as coisas. Algumas coisas não citei, para justamente não mexer em um ninho de vespas. Não sei se alguém já percebeu, eu não cito os militares. Fecha aspas. Disse Renato em uma entrevista para MTV. É isso aí, galera. Essa foi a curiosidade da música perfeição do álbum da Legião Urbana, o Descobrimento do Brasil. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.